Neste vídeo eu irei mostrar pra vocês as maneiras mais brutais de morrer em Jurassic World. E em Jurassic World existiu várias e infinitas maneiras de morrer. E nesse vídeo eu irei explorar com vocês essas maneiras terríveis de se morrer. Então deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações se você é novo para não perder os próximos vídeos. E sem mais enrolação, vamos começar. É a primeira criatura em questão, é uma criatura bastante especial. O Giganotossau. Então vamos começar logo com a explicação do porquê. E o motivo da sua morte é bem explicativo. Número 1. Uma pequena bagunça sangrenta. O Giganotossau é sem dúvida um dos maiores dinossauros predadores de todo o universo de Jurassic World. Sendo um predador de ápice. Esse animal faz jus ao seu nome, sendo muito, mas muito grande. E uma coisa bastante interessante é de analisar o Giganotossau da vida real. Na vida real, o Giganotossau utilizaria os seus dentes para cortar e rasgar a carne de suas vítimas, fazendo assim elas morrerem devido aos graves ferimentos. E bom, o Giganotossau de Jurassic World Domino conseguiria fazer isso. Mas existe um detalhe. Os seus dentes são maiores, além de também bem mais grossos. E como seria morrer por esse bicho? Na fraquinha temos vários tipos de mordida que fomos presenciados. Mas a do Giganotossau seria extremamente brutal. No momento em que você fosse mordido por esse animal, praticamente todo o seu corpo ficaria dentro das mandíbulas dele. E as partes que ficassem fora das mandíbulas do animal seriam automaticamente cortadas fora. E isso causaria um grande choque hemorrógico. Mas não acabou por aí. Apesar do choque hemorrógico ser o suficiente para matá-lo, você ainda seria engolido pelo Giganotossauro e teria experiência em primeira fila para poder ir até o estômago do animal. Onde você cairia de cabeça no ácido estomacal e morreria. Número 2. Engolido vivo Apesar do próximo animal não ser um dinossauro, vale a pena mencionar. Isso porque o Quetzalcoatlus não tem só uma, mas duas maneiras de te matar. Esse animal é muito grande. Comparado com o avião, ele poderia ter cerca de 12 metros de envergadura de asa, o que é um tamanho enorme. Mas você já parou para pensar como seria você morrer por ele? O Quetzalcoatlus é extremamente grande e não possui dentes. O que significaria que caso ele te agarrasse e te comesse, você iria ser engolido completamente vivo. O que aconteceria, você iria direto para o estômago dele, com falta de ar e ainda assim iria acabar morrendo devido ao ácido. Mas essa não é a única maneira de morrer pelo Quetzalcoatlus, porque também existe outra maneira que é você sendo bicado por ele. Isso mesmo, caso seu Quetzalcoatlus chegasse e atacasse você, ele poderia simplesmente usar o seu bico para poder perfurar você. E isso causaria vários danos, tanto aos seus órgãos como aos seus ossos. E isso causaria a sua morte por hemorragia. E também por diversos problemas internos que causariam. Número 3. É empalado. Aqui nós temos um dinossauro herbívoro, porém muito agressivo. O Trinossauro, que teria mais de 1 metro e 50 centímetros só de garra. Esse animal é extremamente agressivo. Mas você sabe como seria morrer por ele? Existem algumas formas, assim como o Quetzalcoatlus. A primeira é você ser azarado o suficiente e burro para poder ficar na frente desse animal. Podendo acabar sendo acertado pelas garras dele. E um único ataque com as garras causaria uma grande baguncinha interna, além de vários ossos quebrados. Mas essa não é a única maneira, não, não, não. Porque da mesma maneira que o Jiganotossauro morreu, você poderia morrer pelo Trinossauro. E isso te causaria grandes problemas. Isso primeiramente, você teria todos os seus órgãos e espinha completamente quebrados. Os seus órgãos internos também seriam extremamente danificados. Causando uma morte bastante horrenda e também bastante brutal. Número 4. Rasgado ao meio. Uma das maneiras mais brutais do mundo vinha sendo rasgado ao meio. E ainda mais pior por um dinossauro de médio porte. Conheça o Dilophosaurus. Nos livros de Jurassic Park, ele acaba sendo responsável pela morte de Dennis Nedry. E adivinha como a morte dele foi? Se você não sabe, a morte de Dennis Nedry foi sendo rasgado ao meio pelo Dilophosaurus. E como isso aconteceu? O Dilophosaurus simplesmente usou as suas garras para poder arrancar os intestinos de Dennis Nedry quando ele ficou cego. Tudo isso acontece ainda quando ele está vivo. A sensação para isso seria o equivalente a você ser esfaqueado por uma faca extremamente quente. E foi colocada para esquentar no fogo há mais de 30 minutos. É uma sensação extremamente dolorosa e terrível. E também no momento em que o Dilophosaurus acaba jogando seu veneno e cegando o Nedry. Nedry sente o equivalente a ter pontadas dentro do seu cérebro. Uma das maneiras mais terríveis de acabar morrendo em Jurassic World. Número 5. Estripado vivo. Você deve conhecer muito, muito bem esse carinha. Os Velociraptors são sem dúvida um dos dinossauros que mais aparecem na franquia, tendo bastante tempo de tela. E nos primeiros filmes são monstros, mas nos novos tem a blu que quebra meio que esse galho. Mas se lembre-se, apesar que em Jurassic World os Velociraptors ficaram mais bonzinhos, se lembre que esses bichos são monstros e que eles podem te matar de maneiras terríveis. E pra isso, nós vamos se inspirar na morte do Dr. Henry Yu. Pra gente poder analisar como seria uma morte equivalente a essa. Primeiramente, os Velociraptors pulariam em cima de você e usariam as suas mandíbulas para tentar te matar. Mas não só isso, eles também usariam as suas enormes garras para poder te estripar. Mas não só isso, enquanto eles estivessem fazendo isso e você estivesse sofrendo, Outros Velociraptors também apareceriam para ajudar e não seria nada legal. Isso porque os Velociraptors iriam simplesmente começar a te devorar vivo, arrancando cada órgão seu de dentro pra fora. Em uma cena completamente brutal e sem nenhum tipo de piedade. Número 6. Dividido ao meio. Em Jurassic World The Lost World, vemos uma morte bastante interessante que ocorre por causa dos dois tiranossauros, Buck e Doe. Um dia eles acabam matando esse personagem de maneira bastante lembrável. Mas lembre-se, essa foi uma morte não feliz. Isso porque, primeiramente, um tiranossauro acaba abocanhando ele e levantando ele pelo pé. E isso é mais que o suficiente para quebrar e também danificar muito os ossos dele. Mas não foi só isso. Isso porque ele é jogado no ar e acaba sendo abocanhado pelos dois tiranossauros. E com isso, ela acaba ganhando uma forcinha de mais de 6 toneladas de pressão de força de mordida em ambos os lados de seu corpo. E então, finalmente, de maneira um pouco lenta, ele acaba sendo dividido ao meio. Número 7. Parasitado. Uma das maneiras mais terríveis de morrer é sendo parasitado em Jurassic World. Mas lembre-se, não é um inseto e sim um dinossauro extremamente assustador. O Trolldome. Primeiramente, o Trolldome iria pica-lo e você iria acabar ficando bastante doente devido ao veneno. E na tela, nesse momento, estará aparecendo aí os efeitos do veneno. Eu não vou ficar repetindo direto. Mó preguiça. Mas bom, no momento em que o efeito paralisante atingisse você, a fêmea de Trolldome iria levar você para algum canto bem escondido. Iria parcialmente esconder você, fazendo como? Enterrando. E depois ela abriria o seu abdome e punharia os ovos dela dentro de você. Peraí, essa palavra punharia existe ou fui eu que acabei de inventar? Peraí, é ponha, é ponha. Ela põe os ovos dentro de você. E você seria servido de alimento para os filhotes que quando nascessem, acabariam te devorando de dentro pra fora. Mas nesse momento, provavelmente você estaria morto por causa do último efeito do veneno, que é a morte cerebral. Mas, mesmo assim, não mudou o fato de que você foi paralisado, foi colocado sobre os outros efeitos do veneno e no final teria sido aberto pelo abdome e teria tendo ovos colocados dentro de você. Número 8. Sorrisinho de Capita. Essa daqui é uma morte aqui que é bem especial para um dinossauro que tem um grande potencial de ser o maior coringa da franquia. Sim, esse é o Indoraptor. Só pelo título você já deve saber, né? No filme, é mostrado que o Indoraptor é um ser que gosta de não cair muito com suas vítimas antes de matá-las, matando elas de maneira bastante lenta e sentindo a emoção da dor delas. Não seria diferente com você. A primeira maneira do Indoraptor acabar te matando seria mordendo o seu rosto, assim, quebrando o seu crânio, mas de maneira bastante lenta e dolorida para você acabar morrendo da pior maneira possível. E a segunda maneira é com suas garras. As garras do Indoraptor são bastante grandes e afiadas, então, numa corrida desesperada para você tentar se escafar, o Indoraptor acabaria correndo atrás de você e alcançando você facilmente, assim, cravando as suas garras na sua cabeça. E as suas garras acabariam entrando dentro das suas órbitas oculares, assim, acabeçando o seu cérebro e causando uma morte instantânea. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim.